Amor Você tá sabendo que o Zeca morreu? Por causa de briga que teve com a lei Malandro Eu sei que você nem se liga no fulfato De ser carboeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrindo de amor Malandro Eu sei que o povo é nome da caramba Que na pazar ela é copia instantântica E lá na pazar ela tem nome de flor Olha lá, malandro Sou tanto baboso que tem esse cuidado É que as coisas não andam tão bem no seu futuro Assim você vai nessa frente Uma pazar ela é copia instantânea De ser caramba A palavra ela é copia instantânea E lá na pazar ela é copia instantânea Ai, não... Que na pazar ela é copia instantânea E lá na pazar ela é copia instantânea É que as coisas não andam tão bem no seu futuro Ai, malandro, olha o maluco querendo falar com você Você tá sabendo que o Zé Capoeira morreu Por causa de briga que fez com a lei Malandro, eu sei que você nem se liga no sal Que Zé Capoeira morreu Quer dizer que Zé Capoeira morreu Por causa de briga que fez com a lei Que Zé Capoeira morreu Estou perto do meu corpo que tenho espinado Olha as coisas no mundo, no mundo do seu Do mundo, assim você é na maior vida Aham, aham, aham Aham, 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 aham Quero ficar aqui por dentro Aham, aham, aham Aham, aham Vai vindo Aham, aham Aham Amém. 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 Amém.